Em 2015... Bom dia, pessoal. Joinha? Bom, eu fiz essa palestra aí no começo desse ano. Originalmente era para ser apresentada na Campus Party. Infelizmente, não pude participar do evento porque o voo foi cancelado. Mas eu falei assim, eu vou palestrar. Eu fui meio alemão, fui teimoso. Eu vou dar essa palestra um dia. Por quê? Porque o conteúdo dela mostra a versatilidade do software livre e as possibilidades da utilização dessa plataforma em muitos campos. Infelizmente, não consegui colocar todo o conteúdo que eu queria porque o tempo é escasso. Nós temos 40 minutos, 50 minutos, então não dá para falar muita coisa. Então vamos lá. O título da palestra fala sobre Blender, impressão 3D, uma revolução feita com próteses e simulações cirúrgicas. Por que uma revolução? Bom, uma vez eu escutei, não tem uma citação de um livro, mas tem uma citação de uma reportagem. Que revolução é quando as pessoas que não estão no poder passam a ter essa possibilidade, esse acesso a esse poder. E através do software livre, das impressoras de baixo custo, pessoas que antes não tinham acesso a técnicas, a possibilidades de cirurgias, a mantenimento de bens arqueológicos e culturais, agora tem. Eu vou tentar mostrar alguns cases efetivos, que uma coisa que geralmente eu faço nas minhas palestras é mostrar cases pessoais, coisas que eu participei. Muitas vezes é fácil você falar sobre a história de outras pessoas. Por exemplo, ah, fulano de tal lá na PQP fez algo espantoso. Eu acho muito interessante. Mas eu acho interessante também falar alguma coisa que você participou. Por quê? Porque você pode compartilhar com as pessoas experiências, conhecimentos que você desenvolveu no decorrer daquele episódio. Então vamos lá. Uma rápida apresentação, uma rápida introdução, como dizem. Meu nome é Cícero Moraes, sou 3D designer, sou professor de computação gráfica da faculdade FACIP, na cidade em que eu vivo, lá no Mato Grosso. Sou vice-coordenador da equipe brasileira de antropologia forense e odontologia legal, parece o nome de remédio, né, Ebrafol. Inclusive o presidente está assistindo streaming, brincadeira, até não ficar bravo, não. Sou integrante do grupo Arctin da Itália, que é um grupo de pesquisa arqueológica. E tem algumas titulações, assim, que eu coloquei aqui porque eu recebi elas graças ao software livre, aos trabalhos envolvidos com o software livre. Então uma delas é que eu sou membro honorário de uma associação que tem um nome imenso, que eu sempre esqueço, uma associação de antropologia forense do Peru, que é a SPOFOC. O pessoal também está assistindo. Coraçãozinho. Acadêmico honorário da Abrage, que é uma associação de agiologia. O que é a agiologia? Que estuda a vida dos santos. Acho que sou a primeira pessoa que não tem religião que faz parte de uma academia que estuda a vida dos santos. Recebi um título de comenda na cidade que eu vivo, então o pessoal zoa, fica me chamando de comendador. Sou comendador, mas não tenho as terras que os comendadores ganhavam um tempo atrás, né, que você ganhava comenda e ganhava uma pancada de terra. Eu não ganhei nada. Mas o título é muito interessante, assim, justamente por essa questão de enaltecer o software livre. E o último título foi cidadão matogrossense, que eu recebi da Assembleia Legislativa do Estado. E, como eu falei para vocês, tudo graças a esses trabalhos desenvolvidos com o software livre e, principalmente, não foi um trabalho que eu desenvolvi. Sozinho. Toda uma equipe auxiliou. E isso é uma coisa muito interessante. Você não consegue fazer uma coisa muito bacana sozinho. Dependendo, principalmente, se você estiver nessa área que eu trabalho, que é de antropologia forense, odontologia legal, arqueologia. Tem que ter muitas pessoas envolvidas para você fazer uma coisa bacana. E é bom que pessoas estejam envolvidas e que você exponha esse trabalho à população para que critiquem e deixem sugestões para você melhorar aquilo que você está desenvolvendo. E, mais importante, que seja acessível a essas pessoas. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, essa palestra era para ser efetuada na Campus Party, mas ela tem muito a ver com o software livre. Tanto que, lá, eu ia palestrar na área de software livre. Só para título de nota, em 2011, a questão da impressão 3D para a gente, para a nossa equipe, era uma coisa muito distante. Era uma realidade que não fazia parte do nosso dia a dia. Certo? E a gente começou a fazer projetos a nível nacional e internacional, e não só na questão de mídia, mas também acadêmicos, através da reconstrução facial digital. O que é a reconstrução facial digital? Grosso modo, é aquela técnica que vocês veem, eventualmente, em seriados como CSI, Bones, que o pessoal pega um crânio, reconstrói a face da vítima em vida, geralmente eles fazem perfeito, fica bem parecido. Infelizmente, na vida real, a coisa não é assim. A gente faz uma aproximação. Tanto que esse termo reconstrução, digamos que ele é mais midiático do que efetivo. Aproximação seria mais compatível. Enfim, todo esse trabalho, já aproveitando aqui, antes que eu esqueça, ele está disponível, tudo que a gente aprendeu, voltado ao software livre, está disponível em um e-book gratuito, que foi impressa, que eu fiquei tão feliz. Olha que bonitinho. Oh, bebejinho. Beijinho, papai. Inclusive, originalmente, não era para ele ser impresso. Por quê? Alguém aqui compra livro, eventualmente, é baratinho, né? Não é baratinho? Muito barato. Só que não. Infelizmente, além de ser caro, algumas pessoas não têm acesso a alguns títulos. Pensando nisso, a gente desenvolveu como um e-book. Tanto que o ISBN dele, ele tem ISBN, yo-yo, ele é de um PDF. É um livro, um e-book. E qualquer pessoa pode baixar. E mais legal, você pode baixar, se a gente cometer algum equívoco, vocês podem criticar, se vocês quiserem pegar esse livro, escrever um livro melhor, façam isso. Porque o conhecimento, gente, é para isso aí mesmo. Você expor, as pessoas absorverem, melhorarem e republicarem. Esse é o nosso grande intuito. Certo? E são 424 páginas escritas com muito carinho, para que as pessoas aprendam a utilizar essas técnicas. E é, foi escrito com carinho mesmo. O primeiro projeto que a gente conseguiu fazer, em 3D, imprimir, foi a reconstrução facial de Santo Antônio, de Pádua. Não sei se vocês acompanharam, em 2014. Passou no Fantástico. Enfim, foi apresentado lá em Pádua. Fora essa questão religiosa, eu já falei para vocês que eu não sou religioso, o que é importante nesse projeto? Bem, a parte histórica, muita gente passou a conhecer um pouco mais o Antônio, o homem que viveu naquele determinado período, que era um português, inclusive, campeão da Eurocopa, e esse projeto envolveu muitas pessoas. Então, originalmente, eu fui contratado para fazer essa reconstrução. Fiz a reconstrução, entreguei. Só que aí, quando o pessoal falou que era Santo Antônio, eu vi uma boa oportunidade de lançar na mídia. E por que lançar na mídia? Por que falar com repórteres? Por que me expor e expor o grupo, expor esse projeto? Porque é importante, gente. Os repórteres, a mídia, funcionam como uma documentação histórica. E como eu falei para vocês, a gente sempre teve uma certa gana de compartilhar conhecimento. E muitas vezes, quando você escreve um artigo científico, que é o padrão de quando você desenvolve um projeto acadêmico, muitas vezes esse projeto não é acessível. Eu mesmo me frustrei algumas vezes quando eu escrevi artigos científicos que foram publicados em livros interessantes na Europa, Inglaterra, etc. Que a população não teve acesso. Isso é muito ruim. Pagar 20 libras para ter acesso a um artigo que as pessoas não vão baixar, não vão pagar, não vão ter acesso, não vão saber que existe. A menos que você entre no HubSci, como é que se chama lá do Cazaquistão. A menos que você faça isso. Enfim. Sci-Hub. O que a gente pensou? Jogar isso na mídia para as pessoas terem acesso, sem interessarem pelo software, e meio que sem querer utilizar o software livre. E deu certo. As pessoas se interessaram, entraram em contato com a gente, começaram a desenvolver projetos, projetos utilizando o Blender, algumas vezes utilizando o próprio sistema operacional, baseado no kernel do Linux, Ubuntu, enfim, e outros sabores. E outra coisa importante, como eu falei para vocês, sozinho, isso aqui eu assisti num filme, no final do filme, falou que era um ditado africano, que eu gostei muito. Que é mais ou menos assim, sozinho você anda mais rápido, mas em grupo você chega mais longe. Então, sozinho você consegue, sei lá, em 10 segundos correr e bater o recorde mundial. Mas se você quer fazer uma grande caminhada, um projeto bacana, é sempre importante se envolver com pessoas. É claro que, se envolver com pessoas, você vai se envolver também com as diferenças. Você vai ter que ser bastante democrático, político também. Nós somos diferentes. tanto que nós vimos o que aconteceu esses meses atrás. Até tivemos um embate, claro que com muito respeito, eu e o César Brode, que está aqui, discutindo sobre política, blá, blá, blá. E é o que acontece. Mentes, pensamentos diferentes, mas o importante é que as pessoas consigam conviver. Certo? E os projetos que a gente desenvolve são baseados nisso. Falando em diferenças, tem aqui uma foto com o Patola, o Cláudio Sampaio. O pessoal fala, mas quem é o Patola? Eu falo, não, é o cara lá do BR Linux, que sempre está brigando com o pessoal. Ah! Beleza, o Patola. Então, o Patola, em 2014, foi a primeira vez que nós tivemos um contato com impressão 3D. E ali nós estamos segurando uma múmia BB, que eu fiz a reconstrução, e uma reconstrução de uma outra múmia, que ele se propôs, imprimiu em 3D. A gente iniciou os projetos e a gente deve muito ao Patola, porque ele é estressado, mas ele tem um coração enorme. É um coração compatível com o tamanho do estresse dele nas discussões do BR Linux. Inclusive, um abraço aí ao Augusto, BR Linux. Certo? E, em 2014, foi a primeira vez que nós fomos projetados em rede nacional, através da Globo News. Claro, Globo News, não é todo mundo que assiste, mas foi a primeira, primeira situação. Historicamente, foi um momento muito legal, que foi quando eu peguei, pela primeira vez, uma impressão 3D, e saímos em mídia nacional. Bem, agora vamos entrar um pouco na parte do salvamento de vidas. Bem, como cientista, aspirante a cientista, eu tenho uma visão de que nós e os animais não temos muita diferença. Se vier um ET aqui, ele não vai conseguir discernir entre um mosquito e um ser humano. Eu acho até que ele vai achar que o mosquito é mais fodônico, né, que a gente. e em 2013, nós começamos um projeto com o doutor Roberto Fecchio e o doutor Paulo Miyamoto, lá na USP, quando eu viajei para a USP para dar um treinamento para o pessoal de odontologia legal. E, a partir daquele projeto, desde 2013, a gente não tinha ideia do que era impressão 3D. Nós mandávamos os projetos de prótese em 2013 e dava tudo errado. A gente não sabia como fechar os arquivos. Coisas que hoje soam muito simples, a gente não tinha a mínima ideia de como funcionava. Por quê? Porque não tinha muito material voltado ao software livre. Tinha muita coisa do software fechado, mas, você sabe, apesar de, assim, eu ser bastante tolerante ao software fechado em projetos que necessitam disso, eu sempre tento colocar o software livre no meio. Uma teimosia, uma coisa meio nerd, meio de orgulho mesmo. Uma coisa positiva, imagino. E aí, a gente se reuniu e tal, e a coisa não saía, não saía, não saía, e a grande verdade é que em 2015, um filho da mãe lá da Costa Rica falou que ia reconstruir o bico de um tucano, justamente um tucano. A gente estava trabalhando com um tucano e não estava conseguindo. Ele falou, não, a gente vai fazer a reconstrução do bico e a gente correu para fazer uma impressão 3D de prótese para ser a primeira impressão, tanto de tucano, quanto uma impressão baseada em software livre. Até vou citar os outros doutores, o doutor Rodrigo Rabello, de Brasil. É interessante que cada um é de um lugar. Doutor Roberto Fecchio, Santos, doutor Rodrigo Rabello, Brasília, Matheus Rabello, Brasília, Paulo Miamoto Santos, doutor Sérgio Camargo, de São Paulo. Certo? Então, o primeiro caso que a gente trabalhou, que deu certo, foi a jabuti Fred. Tem o nome masculino, mas é uma jabota, jabuti fêmea. O que aconteceu com a jabota Fred? Você olhando aquela primeira imagem na parte esquerda superior, parece que está tudo bem, mas, na verdade, os órgãos dela estão quase expostos. Eu fui lá para Brasília, coincidentemente, eu fui para Brasília, pouco antes de fazer a prótese, o pessoal do Fantástico estava lá, até passou no Fantástico de 12 de julho de 2015, passou a matéria. E ele falou assim, Cícero, coloca o dedo aqui nessa região. Coloquei, parecia... Sabe quando você quebra um ovo e fica só aquela pelezinha do ovo e você vê a parte interna da estrutura de um ovo, é mais ou menos aquilo. Você aperta, assim, os órgãos, eles são meio soltos, até como, segundo as explicações, eu não sou experto nesse assunto, é mais ou menos como isso. E aí eu falei, poxa, mas parece tão... Não, mas não é, ela não está bem. Parece que ela está bem, mas ela não está bem. Ela não poderia andar no sol, ela não podia se aproximar de, por exemplo, um cacto, que lá é cheio de cacto, e ela sofreu essa queimadura por causa de uma combustão espontânea, uma queimada espontânea no Cerrado Brasileiro, lá em Brasília. E aí a gente fez esse trabalho e foi muito legal, porque quando eu fui lá para Brasília, já estava pronto o casco. Ele me mandou fotos pela internet, várias fotografias. Essas fotografias foram enviadas para o computador, foi escaneada em 3D a partir de fotografias, é uma técnica que se chama fotogrametria, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. e a gente conseguiu, cada um num ponto, discutir, utilizando hangouts, enfim, o WhatsApp, e fizemos esse casco. Uma coisa muito interessante, que demorou 4 horas a cirurgia, por quê? Inicialmente, quando a gente projetou, utilizou a literatura vigente, nós queríamos parafusar o casco no corpo do animal. E aí eles sedaram o animal, fizeram toda a limpeza, etc e tal, parafusaram o casco. Quando foram parafusar no corpo, eles perceberam que, quando fecharam o casco, vocês podem ver que foi dividido em quatro partes ali, coloridas, na parte esquerda e inferior, eles perceberam que eles podiam levantar a jabuti e o casco, e ela ia junto com o casco. Então, eles pensaram, por que eu vou parafusar, se eu posso deixar assim, e eventualmente abrir para poder limpar ela, higienizar e ver como é que está a estrutura. Inclusive, uma pergunta que fizeram um trilhão de vezes. Como que esse animal crescendo vai e blá, 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 blá. Gente, o veterinário, ela mora na casa do veterinário, então ele vai acompanhar o crescimento dela. E a gente fez esse casco e hoje a gente está com uma gana de melhorar a parada, dar uma tunada nesse casco aí, colocar um... Até eles fizeram uma pintura, eu vou ver se eu tenho as fotos aqui, a gente queria colocar umas... imagens de fogo, não sei como é que se chama aquilo, lateral, assim, tipo, eu sou tunado. Mas, enfim, vamos pular para os outros casos. Aí a gente fez o Zequinha, que foi o primeiro tucano no mundo, ha, chupa Costa Rica! Fizemos antes deles. Depois fizemos o bicolino, de Cubatão. O bicolino, ele teve um problema de crescimento do... Pelo que a gente viu aqui, era problema genético mesmo, a gente resolveu, ele conseguiu se alimentar, e ele era meio estressado, ele ficou tão feliz, que ele pegou aquele potinho que vocês estão vendo e levantou o pote, assim, que esmaga, mais ou menos. Estressado. Esse caso aqui chega a ser assustador. É a Gansa Vitória. Ela não conseguia se alimentar, a língua ficou exposta, as narinas também, vocês podem ver aqui, é assustador mesmo. Tanto que a gente mandou num site do Blender, internacionais não postaram essa foto, censuraram, porque é assustadora. É mais assustadora que uma pessoa nua. E aí a gente fez esse trabalho, utilizando... Isso que é bacana. Não foram só veterinários que se envolveram nesse projeto. também dentistas, cirurgiões dentistas se envolveram. E o conhecimento dos cirurgiões dentistas, cirurgiões dentistas, foi utilizado para quê? Para fazer o molde que a gente usou como base para reconstruir o bico. Só que, no entanto, entretanto, entretanto, porranta ou davi, deu um problema nesse bico. Quatro meses depois, o bico caiu. E aí a gente foi fazer outro bico. E aí fizemos, bonitinho, só que tinha um problema. Como a parte inferior dela, os ossos são independentes, quando a gente fez o molde, se fechou os ossos. A gente fez a impressão 3D, não fechava. Então, deixamos só a parte superior, melhoramos o design, deixamos só a parte superior, a parte inferior não funcionou, tiveram que fazer outra cirurgia, e aí, felizmente, encaixou. Só que a gança Vitória começou a ficar meio tristinha, não comia, não se alimentava, graças ao envolvimento de vários veterinários. Ela hoje está muito bem, voltou lá para a cidade dela, que é a Ilha Comprida. é comprida mesmo, ou é comprida? Não, comprida. Comprida se fez uma... E está muito bem, inclusive, colocaram um ganso lá para ela se divertir um pouquinho. Os dois, uhul! Não, foi maldade mesmo. Ou foi cachorro, ou foi humano. E o pessoal estava com medo, muito interessante isso, de soltar ela de novo lá no lago e alguém querer roubar a prótese. Porque aí, o que aconteceu? Saiu na TV lá, ela ficou conhecida. Eles estavam com medo que alguém fosse lá e roubasse, arrancasse a prótese. Assustador. Tem também o trabalho de reconstrução facial dos santos. Eu não vou falar muito sobre isso, porque está tendo uma amostra lá fora, que tem toda a história contando sobre a reconstrução dos santos. A parte legal dessa reconstrução, desse projeto, é que nós tivemos contato com os cranes dos santos. Isso é muito bacana. E eu digo que é bacana não só pelo fato de você tocar numa relíquia. Não sendo religioso, isso não faz muito sentido. Mas é interessante pela parte histórica. E é interessante também, principalmente para mim, que eu trabalho com a parte digital. Para mim, escala não fazia muito sentido, porque eu vi o crânio pequeno, eu dava mais um, o crânio ficava grande. Mas você, quando você está no mundo digital, você perde a noção do tamanho das coisas. Você tem a ideia da estrutura, você perde a noção do tamanho. E a partir do momento que você vai lá, toca num crânio, começa a trabalhar, você vê, peraí, existe um mundo real. Então, é um distanciamento que havia nos nossos trabalhos iniciais, que graças à impressão 3D, graças a esses trabalhos em campo, em loco, a gente consegue melhorar cada vez mais. Certo? Então, talvez essa geração aí, ela perdeu um pouco a noção da escala. Esse pessoal que trabalha com 3D perde um pouco a noção da escala. Mas aí a gente tem que retomar, tem que fazer os estudos clássicos. E assim, é inefável a alegria, a honra de você trabalhar em projetos como esse. você ir num mosteiro de 500 anos, mexer lá nos ossos, ver publicações que foram feitas naquele tempo, enfim, documentos que foram escritos relacionados a esses santos. Não digo pelos santos, mas digo por um indivíduo que viveu naquela época. Infelizmente, nem todo mundo teve a vida documentada. Isso é um pouco triste. Seria ótimo se todo mundo tivesse sua vida documentada. A gente ia saber até como viver melhor hoje. Mas nós temos as figuras notórias da sociedade que nos oferecem essa documentação e a gente pode ter uma noção histórica baseada nisso. Então, até hoje, nós reconstruímos sete santos e dois beatos católicos. Santo Antônio de Pada, Luca Bellude, que é um beato, era amigo do Santo Antônio. Muito interessante, o Luca Bellude morreu com todos os dentes e tinha 80 anos. Muito legal. um crânico que supostamente é da Maria Madalena, que pertence a uma igreja que está ao sul da França. São Sidonio de X, que é um... Ele estava com Maria Madalena, era amigo de Maria Madalena, estava no barco quando, tecnicamente, eles foram para lá. Madre Paulina, que é aqui do sul, ela é de Vigolo Vattaro, da Itália, se naturalizou brasileira. Santa Rosa de Lima, primeira mulher beatificada, canonizada, perdão, nas Américas. São Martinho de Porres, santo peruano, muito querido lá no Peru, São Juan Macias e Beata Ana de Los Angeles. Inclusive, agora, saindo daqui de Porto Alegre, eu vou lá para o Peru apresentar o busto de Santa Rosa de Lima e São Juan Macias, ou São João Macias. Outro projeto que a gente fez foi a reconstrução, o busto, a construção do busto da Santa Paulina. Foi muito interessante, novamente, que a gente trabalhou com a mesma equipe, trabalhamos com o CTI Renato Archer, lá de Campinas. O projeto foi encabeçado pela Abrage, que é a Associação Brasileira de Ajeologia, pelo Museu de Arte Sacra de Santos, pela Faculdade Facipe, que eu dou aula. Eles me patrocinaram para que eu viajasse até Nova Trento, que é onde está o Santuário de Santa Paulina. A artista plástica Mari Bueno, que é uma artista muito conceituada lá no Mato Grosso. Ela tem mostras que foram apresentadas, exibidas em muitos países europeus. E foi muito legal que todo mundo se envolveu. E eu descobri depois que lá em Sinop, no Mato Grosso, na base da catedral, que é a catedral lá da região, tem relíquias da Madre Paulina. Aí tem essa ligação do pessoal do Sul com o Norte do Mato Grosso, enfim. E, claro, a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição, que é onde está o corpo de Santa Paulina, que é em São Paulo. Foi muito legal, justamente pela questão de envolver várias pessoas, pontos de vista diferentes, todo mundo trabalhar e no final saiu o projeto. O fato de sair o projeto, dele ser terminado, dele ser apresentado, é um grande efeito. Porque pessoas, são pessoas muito diferentes trabalhando no mesmo local. Pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes. Certo? Uma coisa curiosa também, quando a gente estava reconstruindo o São Martinho de Porres, nós reconstruímos ele lá no convento onde os restos mortais estão, em Lima. Foi um projeto que foi feito com o Convento Santo Domingo, uma universidade que é a Garcilácio de la Vega em Lima, Faculdade de Facip, de novo, patrocinou, e uma paróquia que é da Santa Rosa de Lima aqui do Brasil. E o que é bacana nesse projeto? O que a gente fez? Quando a gente estava reconstruindo, nós vimos que o São Martinho de Porres morreu com dois dentes. Ele morreu só com dois dentes. Na reconstrução, a gente teve que deixar o crânio compatível com essa estrutura dos dois dentes. e a face ficou curta, o que eles chamam de face curta. O que vocês veem em pessoas com mais idade que não tiveram tratamento odontológico. Fica a face bem pequenininha, os lábios se encurtam, tem toda aquela situação. Mas aí, e uma coisa muito interessante, quando a gente reconstruiu o Santo Antônio, a reconstrução final do Santo Antônio não ficou compatível com nenhuma imagem que havia sido pintada do santo. A gente imagina que quando as pessoas pintaram, e elas tinham pintado anos, talvez até, sei lá, meio século depois, elas pintaram de forma incompatível com a face original. Quando a gente chegou lá em Lima, tinha uma pintura que falava que tinha sido pintada por uma pessoa que conheceu o São Martinho de Porres. E nós, evidentemente, fomos preconceituosos. Não ligamos para a pintura. O cara pintou aí, mas não tem nada a ver. Olha, nem parece uma pessoa direita, essa face estranha. Estranha. Tum! A pintura era extremamente compatível com a reconstrução facial. Claro que a pessoa pintou de um ponto de vista diferente da reconstrução. Mas se vocês olharem, é tão compatível que até a inclinação do lábio é igual. Vejam que o lábio está, a esquerda de vocês, um pouco mais alto. Por que era mais alto? Porque ele foi perdendo os dentes no decorrer da vida dele e isso causa uma simetria na face. E aí, depois que a gente reconstruiu, falei, poxa, eu estou me lembrando de alguma coisa. Pum! colocamos o quadro do lado, era muito compatível. Se aquele crânio não era do São Martinho de Porres, com certeza era da pessoa que esse pintor aí pintou. Isso a gente sabe. Isso é outra coisa que todo mundo pergunta, como que você sabe que é o crânio e falando de tal? Eu não sei, eu reconstruí o crânio, eu não sou o cientista que fez o DNA. Então, o que a gente pega é um crânio, faz o reconhecimento e faz a reconstrução, cientificamente, sem o envolvimento, sem o viés psicológico. Mas isso foi muito bacana, essa compatibilidade. Bem, aqui foi a apresentação, lá na Basílica do Santíssimo Rosário. Ali está a imagem dele, que foi entronizada e tal. Foi muito legal, porque o pessoal, é muito engraçado isso. Eu achava, quando eu falasse lá que eu não tinha religião, o pessoal ia chegar com um machado, ia me degolar, ia falar que eu ia para o inferno e tal. Me trataram muito bem. Inclusive, me trataram muito melhor do que a comunidade científica. Muitas vezes, a comunidade fica brigando um com o outro, porque você publicou uma coisa antes, aquela história, parece criança brigando, que é muito feio. Saiu em vários jornais, a reconstrução aqui do... Inclusive, citar de novo você tem Renato Archer, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E agora tem outro ministério que eu esqueci o nome, que está tudo reduzindo, reduzindo o número e aumentando o nome. Mas eu sei que é da Ciência e da Tecnologia e Inovação. Foi uma apresentação, um jornal local. Ali estão os grandes do Santos. Muito bom, porque a gente pegou a tomografia, imprimiu no CTI. e vamos deixar lá até para antropólogos, pessoas dentistas, de odontologia legal, ter acesso e ver alguma característica que pode ter fugido da nossa observação. E mantém o crânio sem ter que tirar a relíquia. A mesma coisa que nós fizemos com projetos em Santos, que tem um senhor dos passos lá, que ele pesava, sei lá, cento e poucos quilos. A gente fez uma impressão 3D, escaneamos ele por fotografia, fizemos a impressão 3D, baixou para 10 quilos, as pessoas podem carregar ele tranquilamente e o original fica guardadinho sem sofrer a ação do clima, do tempo. Outra coisa muito bacana foi isso aí que aconteceu. Eles começaram a criar souvenirs do santo. Aí vem umas imagenzinhas com uma vassourinha, que ele é Santo de la Escoba, que é vassoura, e começaram a ver. Aí o pessoal, poxa, mas você não vai cobrar aí os royalties? Não sei o que. Não, gente, é um projeto aberto. a imagem dele está disponível na Wikipédia, na Wikimedia Commons. Você pode baixar, fazer o que quiser, desde que cite o autor. E ali nós temos os calendários, mas é muita coisa. Eu fiquei tão feliz de sair assim. Fui comprando, aí o pessoal, não sei quanto, não, descontinho, não, não pode, já está o preço menor. Dá vontade de falar, foi joke, é isso? Tiquito. Mas fiquei quieto. Aí a gente deu um passo a mais. qual que é o passo a mais? Quando nós chegamos no convento, o Fry, ele falou assim, ó, nós estamos fazendo imagens para replicar do São Martinho de Porres, e eu achei muito curioso isso. Ele falou, a gente gostaria de fazer uma imagem compatível com a reconstrução facial. legal, né, que é fazer uma imagem. E eles tinham uma imagem que um artista tinha modelado a mão em argila e falaram, não, a gente pode substituir a cabeça. Falei, beleza, o que eu fiz? Tirei várias fotografias, fiz um tratamento de escultura digital para melhorar alguns traços, que não ficaram tão evidentes, colocamos a cabeça e aí, em setembro, vamos apresentar uma imagem baseada na reconstrução facial. Vai ser o primeiro santo da história cuja imagem oficial é a reconstrução facial. Muito bacana. Aí vem a pergunta, e as pessoas? Poxa, vocês trabalham com animal? O ser humano também é um animal. E as pessoas? Santos, vocês trabalharam com santos, trabalharam com os animais e o ser humano? E aí, como é que fica? Inclusive, uma coisa chata pra caramba. Você posta uma notícia de uma grande vitória da área da veterinária e o pessoal, e os seres humanos e as crianças que estão sofrendo? Gente, é veterinária. Os caras, eles entendem de animais. E o problema da fome, sei lá, tem outras pessoas que estão lutando com isso. A gente não pode resolver tudo. Vamos por partes. Mas, a gente também está trabalhando com isso. Ontem, eu apresentei aqui uma palestra falando sobre cirurgia ortognática, que é uma cirurgia de correção facial. Tem pessoas que têm deformidades faciais, problemas respiratórios e tal. E a gente já está utilizando o Blender, o software livre, para fazer uma simulação. E a gente não só simula o deslocamento dos ossos, os cortes, a gente simula como que vai ficar a aparência do indivíduo. Como que a gente sabe que deu certo? Elementar, cara Watson. A gente fez a cirurgia e confrontamos com dados pós-cirúrgicos. E não foi um, nem dois, nem três. Foi uma pancada. Logo, a gente vai publicar, vamos tornar público esses feitos tecnológicos. Certo? Aqui tem um antes e um depois. Inclusive, a gente já está conseguindo colocar o sorriso no indivíduo que passa pela cirurgia. Vou até citar aqui o Dr. Everton. Eu vi alguém com a Universidade de Santa Maria Federal. Quem que está com o casaco aí de... O Dr. Everton é de Santa Maria. Ele se formou na Federal de lá. É gaúcho. Certo? Se quiser tirar fotinho, olha que bonitinho. E outro trabalho que a gente está fazendo que também não dá porque nem tudo a gente consegue publicar. E a gente não pode publicar. E mesmo que a gente puder, não é muito ético publicar. Esse caso aqui é um caso de uma vítima de crime. Certo? Que a gente fez um trabalho junto ao CEMEL de Ribeirão Preto, que é o pessoal da USP de lá, da Odontologia Legal. Inclusive, eu vou dar um curso lá agora em agosto de formação de peritos. E recebemos um crânio. Fizemos a identificação desse crânio. Dr. Paulo Miyamoto que está assistindo. Paulão, um abraço. Fez a identificação. Colocamos os marcadores de tecido mole. Vocês podem ver ali. Esses marcadores são colocados antes. Bem, a gente não tinha ideia de quem que era. Podem ver que é compatível com a espessura da camada da pele do indivíduo. Então, assim, para quem só pegou um crânio, identificou que é masculino, a idade, etc. e tal, poxa, é louvável, esse grau de acerto. E foi feita a reconstrução da vítima. Certo? Só que, assim, isso não é identificação. É reconhecimento. É diferente. Então, reconstrução facial é reconhecimento. Você faz a reconstrução, publica, em determinados, sei lá, aqueles cartazes, a pessoa observa, fala, espera aí, esse nariz aí me lembra o meu cunhado que está sumido. Aí vai lá atrás, aí tem um DNA para confrontar, ou histórico da arcada dentária, do dentista, para poder confrontar com a vítima. Aí é identificação. Então, tem uma diferença. Certo? Mas isso aí, depois vocês vão poder ter acesso no livro. Vocês podem baixar, 424 páginas, escritas com amor, para vocês compreenderem a técnica. Bem, quem é do Rio Grande do Sul aqui? Quem acompanhou esse caso da mãe do menino Bernardo? Então, na outra vez que eu vim para o Fisley, inclusive, é interessante deixar isso bem claro, eu fui até o IGP, que é o Instituto Geral de Perícia, e fiz um treinamento ao pessoal do Instituto. Mas um treinamento assim, eu apresentei as técnicas, o livro não tinha sido lançado, eu compartilhei com eles, certo? Expliquei mais ou menos como que fazia o processo de fotografias. E fizemos uma parceria com o CTI Renato Archer, de novo. Então, na verdade, o IGP, ele tem uma sessão de imagens e perícias, que é o CEPAI. E foi o caso da Odilane Oglione, que é a mãe do menino Bernardo, que tinha aquela suspeita, ou de assassinato, ou de suicídio. E eu vou falar para vocês, assim, pessoalmente, meu pai, ele se matou. E é muito triste você saber que alguém que você ama se matou, as pessoas não aceitam muito essa ideia. Então, esse caso, ele foi polêmico, porque ninguém imagina que uma pessoa pode ter se matado, mas pode ter acontecido. Eu não participei da perícia, mas eu só, assim, explicando algumas coisas que as pessoas não conseguem absorver muito bem. E aí, passou uma matéria no jornal Hoje, passou também na RBS, daqui, e ao fundo mostrou as imagens. Ali, o doutor Kleber Miller, falando sobre a possibilidade, tanto do homicídio, quanto do suicídio. E ao fundo, está uma imagem que foi gerada no Blender, que os peritos utilizaram o software livre, só software livre. Tiraram as fotografias do crânio, que foi exumado, fizeram a reconstrução 3D, enviaram para o CTI Renato Archer, imprimiram o crânio em 3D, então foi usado pesadamente software livre, certo? Nesse projeto. E é uma coisa pioneira. Pela primeira vez no mundo que eu conheço, assim, uma história, um case, uma polícia, uma perícia oficial utilizou software livre na documentação de um caso. Inclusive, eles até reconstruíram a arma do crime através de fotogrametria, que é o escaneamento por fotografia, que está bem descrito no livro, tem um capítulo só para isso. Então, abração aí para o pessoal do IGP. Inclusive, amanhã, eu vou dar um outro treinamento lá para eles, certo? Um treinamento de várias horas. Agora, a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento e compartilhar. E, tem novidades. Daqui a uns meses, vocês vão saber, também baseado em software livre, também baseado em conversa aqui no Fizzly, que a gente vai desenvolver um dispositivo para escaneamento automático de crânios, certo? Isso vai poder ser compartilhado a nível mundial, porque é baseado em hardware livre e em software livre. Certo? Outra coisa que aconteceu, nós recebemos, na verdade, sim, a gente já recebeu vários prêmios em eventos de odontologia legal, de antropologia forense e de biomecânica, bioengenharia, perdão. Aqui, um artigo que foi escrito, vocês podem ver ali, Kaki Moraes, foi feito pela Universidade do ABC, Universidade Federal, recebeu o segundo lugar no prêmio Jovem Pesquisador e um detalhe interessante, esse artigo que foi encabeçado, foi escrito, teve como mentor intelectual o Rodrigo Munhoz, ele era o único que não era doutor, ele era mestrando e ficou em segundo lugar. Todos os top 10 eram doutores já, então a gente ficou bem contente que nós alcançamos o segundo lugar num projeto que foi baseado no modelamento, na modelagem tridimensional de uma estrutura para crianças que sofrem de displasia do quadril. Então, projetos futuros, na verdade, esses projetos futuros alguns já são do passado, de fevereiro até janeiro, até hoje, já se efetivaram. o próximo santo que a gente vai reconstruir é o São Vicente de Paulo, tem muita gente que chama de São Vicente de Paula, mas é Paulo, ele é francês, a gente conseguiu uma autorização da Universidade Vicente de Paul para fazer a reconstrução do crânio e é muito interessante que esse projeto, e eu digo isso não pela parte só religiosa, mas por isso aqui, nesse projeto, o que a gente fez? Nós pegamos essas imagens que vieram de uma exumação que foi feita do santo em 1960, inclusive alguém já deve estar pensando, poxa, mas tem a imagem dele, ele é um santo incorrupto, um corpo incorrupto, na verdade não é, é uma estátua de cera que está cobrindo o crânio dele, o corpo dele não é incorrupto, quando fala de corpo incorrupto não fica perfeitinho o corpo, ele sofre deformações, por exemplo, lá no Peru, a gente encontrou pedaços de tecido nos crânios de alguns dos santos que eram do século 16, 17, isso já é um corpo meio incorrupto, por quê? Porque sobrou massa da pele, o São Vicente de Paula era incorrupto, mas não estava bonitinho, todo perfeito, não sofreu saponificação que eles chamam, certo? Enfim, só para... E o legal foi isso aqui, sem esse monte de doutor aí saber, eu peguei e enviei essas fotos e falei, ó, estamos fazendo aqui um estudo e eu gostaria que vocês, sem informação de escala, só de estrutura, me falassem, designassem qual que são as características desse indivíduo. E aí, envolvemos esse monte de doutor aí, doutor Paulo Miyamoto, doutor Marcos Paulo Machado, lá do Rio de Janeiro, doutor Everton da Rosa, lá de Brasília, doutor Paulo Bueno, de Sinop, Mato Grosso, doutor Rodrigo Dornelis, que ele é de São Paulo, mas ele é gaúcho, inclusive dois, doutor Everton da Rosa e doutor Rodrigo Dornelis, gaúchos, eu acho que ele é parente do Getúlio Vargas, né, Dornelis, doutor Tiago Beaini, doutor Henrique, lá do Semel, e doutor Marco Aurélio Guimarães, que esses dois ali são monstros da odontologia legal brasileira. Humildemente, eles entraram no projeto, observaram, e não sei como eles conseguiram isso, mas eles falaram que era um homem de idade avançada, de ancestralidade europeia, Kabum, isso é CSI Made in Brazil, os caras conseguiram. Eles acertaram. Foi muito legal, a gente está escrevendo artigos sobre isso, agora eu vou terminar a reconstrução facial, e vai ser apresentado. Outra coisa que a gente está fazendo é a recuperação de peças. Engraçado que tem muita coisa relacionada à religião, tem dado certo com o pessoal da parte da religião. Tem algumas peças do Museu de Arte Sacra de Santos, que a gente está recuperando, ali nós temos um Cristo, que ele está deitado, e alguns dedos dele se quebraram, se perderam no decorrer dos anos, e a gente está reconstruindo, só que a gente não está reconstruindo de forma aleatória. Nós pegamos obras de outros autores, de outra obra do mesmo autor, fizemos a fotogrametria, deformamos o dedo e adequamos. Ou seja, é como se o autor original fizesse a modelagem. A gente não está fazendo, não estamos criando uma coisa que a gente fez do zero. Certo? Eu acho que fechou, não é? Eu acho que é isso, pessoal. Quem tiver... Oi? Para a pergunta? Beleza, mas não está acabando aí, não quero lascar com o... o próximo palestrante. Que bonitinho. A letra é grande, para a pessoa poder ler no smartphone. A que teve mais dificuldade foi do São Martim de Porres, porque a parte significativa da estrutura tinha se deformado, e para reconstruir os músculos e tal, para fazer os encaixes, deu um trabalhinho a mais. Também a Maria Madalena deu bastante trabalho, porque o padre, que é o curador lá da peste, ele tirou fotos e enviou lá da França para a gente, e a gente teve que pegar essas fotografias de um terceiro que não faz parte da equipe e reconstruímos em 3D. Então, foi bastante difícil. A questão dos olhos, boca, orelhas, é feito um exame antropológico, e os cientistas passam para a gente as informações da possibilidade da cor dos olhos. E também a questão do cabelo, como que poderia ser, baseado nas informações antropológicas. A questão da orelha, a orelha, a gente não tem como saber o tamanho exato, porque orelha é cartilagem, não tem... Se você procurar em artigos disponíveis no banco de dados, não tem nada que fale o tamanho da orelha. Então, a gente leva em consideração o quê? As informações de desenhistas de desenho forense, que é a projeção de uma determinada altura do lábio e uma determinada altura dos olhos. Geralmente dá certo, tanto que os casos que a gente comparou, a maioria ficou compatível. A cor da pele é o mesmo critério, só que assim, essa coisa de cor de pele não é muito importante, o importante é a estrutura da reconstrução. Cor de pele, até a pessoa que, por exemplo, é europeu e fica um pouco no sol, muda a cor da pele, a pessoa coloca uma lente de contato, muda a cor dos olhos, o importante é a estrutura. E no reconhecimento da reconstrução facial forense, a gente faz em escala de cinza, a gente não coloca cor de pele, certo? A gente faz escala de cinza justamente para evitar essa situação de alguém olhar e falar, não, mas o meu, sei lá, irmão, ele tinha a pele um pouco mais clara, um pouco mais escura. A gente coloca em escala de cinza. No caso de reconstruções arqueológicas, a gente coloca cor de pele para quê? Para ficar um material mais aprazível para os observadores. Compatível, evidentemente, com o espectro de cor que o exame antropológico nos oferece. O Vaticano, acho que gostou, porque tem duas matérias publicadas no Observatório Romano, que é o Jornal do Papa. Iá! O Papa leu! Tá, já respondi. Sobre o material. Gente, é assim, dá tempo de eu passar uma reportagem rapidinho? Eu vou mostrar uma reportagem aqui para vocês, outro aspecto muito interessante desses projetos. Eu falei para vocês que eu moro no Mato Grosso, eu moro em Sinop, uma cidade que é no interior do Mato Grosso. Nós fizemos um projeto, aliás, dois projetos de reconstrução de próteses animais e foi uma equipe, uma agência de notícias francesa, lá no Mato Grosso, gravar e soltou esse material numa TV franco-alemã, em alemão e em francês. E esse material mostra bem uma coisa que pode acontecer no nosso projeto, que todo mundo, quando vê o projeto final, poxa, apareceu, igual o projeto do Jabuti, que apareceu em 46 idiomas diferentes. É uma loucura, 46 idiomas diferentes. Não são países, é muito mais país. Certo? Mas acontecem algumas coisas que entristecem a gente. Às vezes, o animal morre antes, às vezes, o animal morre durante a cirurgia. No caso dos eternidades, eles já são treinados, eles suportam mais psicologicamente essa situação. Agora, eu me envolvi num projeto lá em Sinop e aconteceu uma situação que me deixou, quase que eu quis desistir de tudo e vocês vão ver aqui que não é fácil o negócio. Para quem gosta de um animal... Reconstituer o bec mutilé de um perroquete a beneficiado de uma equipe de americanos, os Avengers. Ele está falando... A l'origine de esta equipe, dois pesquisadores brésiliens. Cicero Moraes, designer 3D, e Paulo Miyamoto, chirurgien dentista. S'ils se sont appelados os Avengers, são referentes aos super-héros dos comics americanos. A sua missão, salvar os animais em dificuldade e lhe permitir de encontrar uma vida enorme. Tem um cartaz enorme falando assim não alimenta os animais. Os pessoas jogando comida lá. E aí, design 3D... Sauver os animais em dificuldade e lhe permitir de encontrar uma vida normal. É uma brincadeira. Mas como... É parte de uma brincadeira entre nós, mas como nós temos todos uma especialidade... Até aí, tudo beleza. Nós estávamos felizes. Os pessoal foram lá na cidade, vestigiam a cidade, blá, blá, blá... Passaram lá na Europa. A maioria dos pessoal de Sinop é descendu do design 3D... Aqui eles falaram sobre os projetos... Tudo... De reconstrução social... Eu me sou mis a estudar... Animais... Os Avengers vão y operar dois oiseus ao bec mutuí. Um perroquet e um arasari... Um arasari... Um arasari... Muito maior... Uma prothese que a été fabriquada de todas pièces. E então, como? D'abord, Paulo Miyamoto, o chirurgien dentista de l'équipe, a procédado... Nós l'utilizamos car ele é entier. A fabricar será parfaitamente adaptada a la parte manquante do bec. Está quebrada. Nós mostramos a parte analogica do projeto que era feita. Nós pegamos um cadáver desse animal, fez um bico para ter parametro de como era a inclinação, etc. O bec cassé a également été... O designer a ainsi pu reconstituer em três dimensões. Fizemos baseado em software livre também, reconstrução, blá, blá, blá. Ne restez plus qu'á um polímer. Testamos o animal. Toute l'équipe é reuni para o segundo que é a cirurgia. alors se mettre ao trabalho. As anciennes de son bec. L'aise será plus solidemente fina. Foi colocado pico. Beleza. Então, foi muito bem sucedida essa cirurgia. C'est presque finit. Il me faut juste refermer lá, derrière. No finalzinho aparece ele. C'est maintenant o tour d'un perroquet ara d'être opé. E aí veio a cirurgia d'arara. A gente tinha feito a cirurgia d'arara de Gigi que saiu no domingo espetacular, uma matéria falando dela, um bico de titânio, o primeiro do mundo. Saiu uma pancada de coisa em 26 idiomas, 27 idiomas diferentes. E a gente estava confiante, feliz, estava tudo bonitinho. O araçari, ele teve alguns pontos, assim, de... a gente não conseguia capturar os batimentos cardíacos e tal. O pessoal ficou tenso, parecia que ele não ia resistir. E resistiu. Arara começou tudo ótimo, estava tudo perfeito, o protocolo seguiu bonitinho. E aí vocês vão ver o desfecho. Son bec a été sectionné par un coup. Como pour le toucan, Cicero Moraes a modélisé la partie é uma grande tristeza, isso me faz mal, mas esse sentimento não pode ser superior à... Infelizmente, ela acabou morrendo durante a cirurgia e foi terrível, gente, foi muito ruim. Só que assim, a gente não... Depois, né, fiquei bastante triste, deprimido, etc. e tal. Até hoje, eu olho assim, eu fico bastante emocionado, né? Mas a gente tem que continuar com essa luta, não pode parar, né? Infelizmente, eles já iriam morrer mais cedo ou mais tarde. Claro que a gente lamenta, mas não podemos deixar esse tipo de acontecimento colocar um projeto, né? a... se fadado ao fracasso. E é isso aí. Então deu certo a Rassari, infelizmente, vai acontecer de novo com outros animais, isso aí não é a gente que manda, né? Mas... é assim, gente. Quando eu falei para vocês de trabalhar em equipe, é meio triste o negócio, é meio difícil, é justamente o que acontece esse tipo de coisa. Tem mais perguntas? Fechou? Bom, os contatos estão aí, o livro está disponível no cisteromorais.com.br, o Facebook é Cisteromorais 3D, o e-mail de contato, baixe o livro, entre em contato, a gente é bastante aberto a opiniões, dúvidas, etc. e tal, e agradeço imensamente a todos pela presença, um grande abraço e até mais. Aplausos 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 Aplausos